Dom Pedro e João Gonçalves Porque pra cá não dá a mão Pra subir aqui vai ser difícil, tá melhor o João Gonçalves Então nós vamos por aqui, pelo calçadão João Gonçalves Vamos subir o João Gonçalves Vamos nessa tiradentes Põe pra sempre? Até a prefeitura Tá bom, até a prefeitura? Tá Não, depois de se melhorar a gente pode ir até o aeroporto Até o aeroporto, porque eu acho que o aeroporto seria o melhor lugar Eu acho que o aeroporto seria o melhor lugar Porque aqui Guarulhos tá sendo a porta de entrada Aí é o cartão, o cartão de entrada Então se tudo correr certo Mas pegar aqui tem sentido se for pra lá amanhã? Não, a gente desce e depois a gente pode... A tiradente vai reta, negociando lá o carro A gente vai lá, Paulo Facine E a gente pega o meu galho, vai pelo copateio Passa a C.C.A.P. e vai pegar E pega a Aerosmith Que é o... Olha, posso dar um conselho pra vocês? É Já que vocês estão querendo ir pro aeroporto Eu acredito que seria melhor vocês descer a tiradentes E continuar pela montanha do Lobato Pela montanha do Lobato? É, pega ali a mão da Saixa do Paulo Facine E depois sobe a montanha do Lobato Porque se vocês forem por um passo municipal Depois... Sair por lá é difícil Tem pelas pessoas também que estão aqui E eu acho que lá vai ser mais movimentado passando por lá É porque ali ó, é o tap-plag infinito Tira a tênis, dá pra conseguir seguir É, dá pra gente descer aí Passa, desce ali, é a Praça Oito Praça Oito ali É Pode ser a T.C.A.P. É, pode ser a T.C.A.P. Não guarda pra ele ver as pessoas que tem primeiro pra ser casa Isso quando? Hoje ou amanhã? Hoje? Não guarda a pessoa chegando Não, hoje não Amanhã, amanhã Hoje vamos dominar direitinho isso Ah sim, legal É, deixa eu ver a pessoa chegar Você está vendo?